Camila e Ana Clara por pouco não caíram num golpe essa semana. Tudo começou com uma mensagem estranha enviada por uma amiga de trabalho pelo WhatsApp. A gente estava conversando normal, de repente quando ela pediu o favor com urgência, que precisava de uma transferência de dinheiro, ela me perguntou qual banco. Eu achei estranho, né? Porque ela sempre, quando a gente divide as contas, ela sempre transfere na caixa, ela sabe que eu só tenho um banco. A pessoa que se passava pela amiga de Ana Clara até mandou uma foto de um cartão com o número da conta e agência, mas depois apagou a mensagem. Tentei ligar para ela, deu na caixa e eu achei estranho. A pessoa está online e não está me atendendo. Comecei a achar estranho, né? Nesse meio tempo ela conseguiu entrar em contato comigo e falou, olha, você é a única pessoa que eu estou lembrando o telefone de cor, liga para minha irmã, avisa, avisa o pessoal do trabalho, avisa todo mundo, me tira dos grupos que você é administradora e avisa que não sou eu, estou tentando recuperar, não sei ainda o que aconteceu. Depois de avisar todo mundo no trabalho que o WhatsApp da amiga tinha sido hackeado, não é que os criminosos ainda tentaram contato com a Camila? Ela falou, posso te adicionar no meu grupo de roupas? E como eu já sabia, a Ana já tinha falado no grupo, como eu já sabia que era um golpe, dei corda para tentar puxar o máximo de detalhes que eu pudesse. Aí, sim, claro, pode me adicionar. E aí a pessoa respondeu, então eu vou te mandar um código e você me reenvia ele. Como a Camila já sabia da história, não informou o código que recebeu para a pessoa que estava conversando com ela. Caso contrário, teria o WhatsApp hackeado também. O código, na verdade, é de instalação do WhatsApp. O criminoso tenta instalar o aplicativo no celular dele, mas o código chega no número da vítima. Quando alguém informa esse código para o criminoso, ele passa a ter acesso aos contatos e às conversas da pessoa. Na delegacia do consumidor, casos como esse aparecem todos os dias. A partir do momento em que houver a solicitação de transferência de valores, a vítima deve ligar a luzinha de alerta, não ter pressa, tentar fazer contato de uma outra forma com essa pessoa ou com pessoas próximas a ela, para confirmar se de fato aquela pessoa é ela mesma. Porque a chance, a partir do momento em que se solicita dinheiro, a chance é grande de estar caindo um golpe. Registrar um boletim de ocorrência ajuda a polícia a identificar os criminosos. É importante a polícia ter acesso às informações através dos registros das ocorrências, nas delegacias, porque a partir desse momento nós temos como fazer uma triagem estatística da crescente, de que tipo de crime está em ascendência, quais as características, para onde é que estão sendo enviados esses valores, são para dentro de presídios, para quais estados do Brasil. Quem por pouco não caiu num golpe, deixa o alerta. Dá uma ligada, procura checar se realmente é verdade, falar com a própria pessoa, escutar a voz da pessoa mesmo.